E aí gente, eu sou o Tadeu de Marques, embaixador da Polengue Profissional e hoje eu vim bater um papo com vocês aqui. Pra você que trabalha direto na chapa, na churrasqueira, que faz evento, pra você que tem uma hamburgueria, a gente sabe o quão é importante o molho pro negócio, não é isso? E esse ano eu fui pra Nova York ver o que tá acontecendo lá, fui fazer minha pesquisa de tendência de consumo pro mercado de hamburgueria, vi bastante coisa legal, um monte de coisa diferente, principalmente nesse mercado de molhos aí. Mas olha, aqui a gente não fica pra trás, a gente tem marcas excelentes e aí a Polengue se destaca na inovação e no pioneirismo aí pra trazer pra gente um monte de produto bacana, principalmente no segmento profissional. E eu tenho certeza que se você puxar aí na memória, você vai lembrar do hambúrguer que você comeu, de um lugar que você visitou, porque o molho te marcou. É isso mesmo, é assim que funciona, mas não é só sair misturando os ingredientes de forma aleatória aí não, o seu molho, tá? Você precisa ter bastante pesquisa, bastante estudo, juntar referência disso daí pra conseguir criar um produto legal. Uma dica que eu dou pra vocês é vocês misturarem as coisas de acordo com o seu cardápio, precisa fazer sentido aí nos seus preparos, visita outras hamburguerias, procura referência na internet, e é o seguinte, esse tipo de inovação, essas novidades no cardápio, além de agradar os clientes que você já tem, com certeza vai trazer clientes novos aí pro seu negócio. E além disso, seus insumos precisam ter qualidade, tá bom? Eu já falei bastante pra vocês aqui sobre o molho de queijo sabor cheddar da Polengue Profissional, é o que eu uso nos meus testes, é o que eu uso nas minhas receitas, e olha, eu já cheguei em resultados incríveis usando esse produto, misturando ali com uma pimentinha, com algum tempero por ali, e olha, isso aqui principalmente nas entradas faz diferença, e a gente sabe que ali na entrada é onde aumenta o nosso ticket médio, aí eu tô falando de dinheiro no bolso, tá bom? E olha, pensando em facilitar a vida do operador, a Polengue Profissional vai chegar com novidade pra colocar ainda mais sabor nas suas receitas. E assim que essas novidades chegarem, eu volto aqui com receita exclusiva pra gente aí, pra performar melhor no seu cardápio, pra atrair cliente aí pro seu estabelecimento, e faz o seguinte, se você ainda não baixou o Guia do Orgulho Hamburguer, você já tá perdendo tempo, esse foi o material que eu construí junto com a Polengue Profissional, tem um monte de dica bacana pra você usar na sua operação, pra ajudar na sua criatividade, o link tá aqui na descrição, então não perde tempo, já clica aqui e baixa que tem um monte de coisa legal lá. Gente, então é isso por aqui, eu vou estar sempre trazendo dica pra vocês, pra gente conseguir melhorar o cardápio, trazer novidade aí pra vocês, não esquece de também acompanhar a gente nas redes sociais, Polengue Profissional e Canal Rango, já deixa aqui o seu comentário, conta o que você achou, e um abraço, esse foi o Rango, valeu!